Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do canal e hoje nós veremos a segunda aula da playlist de MVC com PHP. Nessa aula nós falaremos sobre o URL amigável que faz parte do conjunto MVC. Então como vai funcionar? Nós teremos uma aula de exemplo de URL amigável e depois uma aula mostrando o funcionamento dessa URL, porque nós temos que entender primeiro a estrutura do MVC para poder rodar isso no localhost. E aí na próxima aula, numa outra aula, vamos ver um segundo exemplo de URL amigável. Então para cada tipo de site vai ter uma estrutura de URL que você cria. Então eu vou dar aqui alguns exemplos até nós chegarmos então no nosso projeto principal, que é a tela de login com PHP. Então vamos lá. Esses são os arquivos que nós vimos na última aula. Então nós temos aqui a pasta controllers com o home controller. Já vou explicar o funcionamento disso aqui. Aqui na pasta core nós temos dois arquivos, que também vou explicar com calma. Então temos aqui o controller, que é um auxiliador, e temos a pasta core, que é a pasta que nós vamos falar nessa aula. Temos a pasta formatação, mídias, models, que ainda estão vazias, e views, que tem aqui um arquivo template, que também eu vou explicar para que ele serve. Temos aqui o htdocs, já está com o nome MVC. E eu vou fazer o seguinte, para não estragar essa estrutura, vamos utilizar essa mesma estrutura nas duas aulas, e em cada aula nós vamos ver um tipo de URL. Então eu vou lá na pastinha, duplicar essa pasta, e eu vou chamar ela de exemplo 1. E aí vamos tirar essa página daqui, essa pasta daqui, remover, e adicionar ao projeto esta outra pasta chamada exemplo 1. Assim a gente não estraga a nossa estrutura, tá bom? Qual é o foco dessa aula? Esse arquivinho aqui, core. Esse arquivo é onde você vai desenhar a sua URL, a URL do seu site conforme o site. Então vamos supor, eu tenho lá um site de notícias, e normalmente site de notícias tem algumas variedades, né? Então eu tenho entretenimentos, notícias diversas, né? Então nós podemos, vamos utilizar esse exemplo. Então eu vou criar um site de notícias, e preciso criar uma URL. Então como que vai ficar isso? Exemplo, www.siteexemplo, que é o nome do domínio aqui, .com barra. Então eu entrei na página principal, pode ser por exemplo G1, vamos imaginar, uma página de notícias, vai ter lá todas as informações, e tem a opção notícia. Ao você clicar em notícia, nós vamos ter assim, podemos ter, né? Não precisa ser a URL parecida, podemos criar uma URL assim, notícia barra, e aí quando a pessoa clicar em notícia, vai para uma página, onde ela pode selecionar o tipo de notícia, então por exemplo, entretenimentos, barra, aí você pode colocar o nome, por exemplo, raio, atingiu, cidade X, ou então o número da notícia, quatro senhas. Então veja bem, você vê que não temos mais aqui o ponto PHP, né? Porque se fosse somente PHP sem MVC, ficaria assim, ó, PHP, vamos supor a ID da notícia, o ID 500, né? Não é feio assim, né? O mais recomendável seria colocar o nome, então ficaria raio, caiu, tá. Então, aqui, como nós vimos na aula passada, nós temos notícia, é a classe, entretenimento, é a função que está dentro da classe, e temos os parâmetros que pode ser mais de um. Então, eu poderia ter... aí depende da estrutura do site, aqui não se encaixaria. Então, 600 barra, 65 barra, enfim, você pode passar um monte de parâmetros aqui. Então, para cada situação, para cada site e cada conteúdo, vamos ter uma URL diferente, tá? Então, eu vou mostrar hoje um exemplo de uma URL como se fosse um site de notícias, tá? E na próxima aula, eu vou dar um exemplo diferente, e aí vamos montar um URL diferente para que a gente possa praticar, tá bom? Então, eu já tenho aqui a URL, é, a URL não, já temos aqui o código, mas eu vou começar desde o início, do zero, tá bom? Então, vamos desenhar isso. Então, vamos começar criando uma classe, eu vou chamar de core, porque é o início, né, de tudo, então... Mas você pode colocar o nome que você quiser, tá? Então, vamos colocar class, core, abre e fecha parênteses. Deixa eu dar um zoom aqui, fica mais fácil para vocês aí. Legal, então, vamos criar uma função, publicar. Tem umas cigarras cantando aqui tão alto, gente do céu! Então, nós vamos ter uma função que eu vou chamar de run, que é correr, que é onde tudo começa. E assim que eu fizer a instância dessa classe, como vocês já devem conhecer orientação a objetos, sempre que nós temos uma classe, nós podemos fazer a instância desse objeto, né, que nós chamamos de objeto, uma classe. E para acessar as funções, os métodos ou atributos, né, barra variáveis dessa classe, nós temos que fazer a instância para utilizar. E quando nós fazemos a instância, nós podemos utilizar ou não um construtor. Um construtor, assim que é feita a instância da classe, ele é ativado automaticamente. Então, vamos colocar assim, ó, public, function, e eu vou colocar underline, underline, construct. Então, assim que eu instanciar em qualquer parte do sistema, assim que eu instanciar essa classe, automaticamente, nós vamos executar essa função, tá bom? Então, vamos fazer assim, ó, des, des, des pra quê? Pra chamar essa função. Se eu fizer somente assim, run, ele não enxerga essa função. Então, tanto variáveis que eu criar aqui, ou funções, quando eu precisar chamar dentro de algum bloco, eu preciso colocar o des. Des, run. Chamei o run, então, ele vai chamar automaticamente. Então, vamos supor, aqui embaixo. Se eu quiser fazer a instância desse objeto. Então, vou fazer, vou chamar um nome qualquer, se, recebe, new, lembram disso? Core. Então, eu tô utilizando. E aí, se eu quiser chamar a função, eu posso fazer assim, ó, run. Pra não precisar fazer isso, pra economizar linha, eu já utilizei o construtor. Então, assim que eu fizer essa linha, automaticamente, ele vai e já chama run, automaticamente. Então, você vê que eu economizo o código, né? Então, beleza. Run. Aqui vai ser a nossa URL. Vamos começar verificando se há informações na URL. Então, nós temos lá a nossa URL, que pode estar vazia, que no caso seria assim. Dessa forma, ele vai pra página principal. E podemos ter informações. Então, no momento que eu escrevo notícias aqui, ou coloco uma barra, então, daqui pra lá, já tem informação. E como que eu pego essa informação, né? Como que eu pego isso daqui e chamo a classe disso? Tá? Então, vamos com calma. Lembra desse arquivinho? HT Access. Eu vou explicar ele com mais detalhes em próximas aulas. Mas, lembra que eu falei que o importante era nós focarmos nessa linha aqui? Então, aqui nós temos que ter o nome da pasta, que a propósito eu mudei. Coloquei exemplo 1. Então, vamos atualizar aqui, ó. Exemplo 1, que se fosse um site, seria www.nomedodomínio.com. E aí, nós colocamos a barra, barra, index.php. E olha, isso aqui que é importante pra nós. Existe uma variável, eu chamei de page, você pode chamar do que você quiser, não tem problema. Se você colocar ts, não tem problema. Porque nós vamos pegar isso via get. Então, eu criei aqui uma variável chamada page e coloquei um valor 1. O que significa isso? Tudo aquilo que vier após, como eu falei, após a barra, nós vamos poder capturar isso via get. Então, como que nós fazemos isso? Vamos fazer um if. Vamos verificar se i7, se existe alguma informação lá no get. Então, nossa URL, nós chamamos a nossa variável de page. Então, como eu falei, se você tivesse colocado outro nome aqui, você mudava. Eu chamei de page. Então, o que eu tô dizendo? Se existe alguma informação lá, eu quero pegar essa informação pra poder trabalhar com o MVC e chamar as suas classes corretas pra poder funcionar certinho. Então, se existe informação na URL, vamos guardar essa informação dentro de uma variável. Vamos chamar de URL mesmo. Então, vamos verificar se não está vazio a variável URL. Se a alunos estiver vazio, vamos separar aquilo que é classe, aquilo que é função e aquilo que é atributo. Para isso, nós podemos utilizar uma função chamada explode. Onde nós vamos passar aquilo que nós queremos separar, o delimitador, o separador. Que no nosso caso vai ser a barra, porque nós temos... Deixa eu colocar aqui embaixo. Então, nós podemos ter notícia barra entretenimento barra, sei lá, 10, que é o ID. Então, aqui, ó, é o que entrou na URL. Ele não pega o nome do domínio. Então, no momento que eu fiz isso daqui, ó, o URL recebe get page, ele guardou isso daqui como se fosse uma string. Então, ele guardou assim, uma string. E aí, nós temos que separar via delimitador. Então, tudo aquilo que for delimitador, ele tem que ser quebrado. Então, ficaria assim, ó. Quebrei, quebrei. Notícia ficará na posição 0. Entretenimento na posição 1. E aí, nós estamos falando de um array. Porque o explode, ele explode a string e cria um array. Então, nós temos aqui o delimitador e nós queremos separar aquilo que está dentro da URL. Então, até esse momento aqui do código, a URL é uma string que eu passei para cá. E aí, eu poderia criar uma outra variável chamada array. Mas você pode utilizar a mesma variável. Então, você vai colocar o URL, recebe explode do URL. Todo código, ele começa da direita para a esquerda. Então, como que ele vai ler isso? Ele vai pegar, fazer esse pedaço primeiro. Então, ele vai pegar a string, transformar em um array e, em seguida, pegar a variável que antes era a string, passar ela para o tipo array e preencher ela dessa forma aqui. Então, agora nós temos uma string, uma string não. Nós temos um array que está nesse formato aqui, exatamente nesse formato. Ok? Então, o que nós temos aqui? Aqui nós temos a classe, deixa eu colocar aqui, para ficar certinho e vocês não se perderem. Então, aqui nós teremos a classe, o método ou função, depende de como você quer chamar. O correto é método, né? Por ser orientação a objetos. Mas você pode chamar de função também. E aqui, os parâmetros desse método ou dessa função. Então, separamos. Porém, esse ato de separar pode vir os três, ou então a pessoa pode ter adicionado apenas a palavra notícia, sem os outros dois. Então, o que pode acontecer, né? Quais as possibilidades aqui? Eu posso ter algo assim, né? Só tinha uma barra, então, só ficou a posição zero. Eu posso ter classe e método, ou eu posso ter os três, tá? Então, posso ter essas três situações aqui. E aí, nós temos que validar um por um. Então, vamos fazer assim. Primeiro, vamos verificar se tem classe. Ah, tem classe. Beleza, vamos guardar esse nome em uma outra variável específica para a classe. Ah, terminou de validar? Vamos verificar agora se a gente tem função. Ah, vamos verificar se ainda tem mais informações na URL, se ainda tem os parâmetros. Bom, se a URL tinha informação, se ela entrou nesse if, é porque há informações. Concorda? Então, pelo menos um deve ter. Então, já vamos pegar aquilo que tem, que é a posição zero. Vamos criar uma variável chamada controller. E guardar aquilo que está na URL na posição zero. Que, no nosso caso, será notícia. Beleza, a, nós temos notícia. Agora, vamos verificar se nós temos métodos. O que nós faremos? Vamos utilizar aqui uma função chamada array, underline, chico, passando o array, url. Se você pesquisar no manual de PHP, você vai ver que esse array shift, ele nada mais é do que um retirador de primeira posição. Então, o que ele vai fazer? Se eu tenho três posições, 0, 1 e 2, ele vai tirar a primeira. Então, nessa terceira situação aqui, temos três posições, 0, 1 e 2. O array shift, ele vai tirar essa posição 0 e vai renomear, renomear não, ele vai jogar o próximo para a posição 0 e ordenar novamente. Então, vai ficar 0 e 1. Por que que eu vou fazer isso? Porque eu quero, eu já utilizei, né, eu já peguei o valor da posição 0, agora eu quero pegar os próximos. E aí, eu posso sempre utilizar a posição 0. Então, se eu tirei esse, agora a posição 0 vai ser a função, é onde está a função, né? Então, beleza, tirei a posição 0. Agora, vamos verificar se além da classe, foi enviado também o método. Então, vamos verificar agora se existe dentro da variável url, que na verdade é um array. Se dentro da posição 0, que agora deve estar a classe, a classe não, que agora deve estar a função, vamos ver se existe alguma informação lá dentro. E por desencargo, vamos verificar se não está vazio. Então, url na posição 0 não está vazio. Se existe e não está vazio. Beleza, foi enviado a função. Vamos guardar essa função, né, ou método. Então, eu vou chamar essa variável de método e vou guardar aquilo que está na posição 0. Beleza, vamos fazer a mesma coisa. Já guardamos o valor, vamos retirar. E aí, eu removo. Com a array shift, ele remove e coloca agora os parâmetros na posição 0. Aí, você me fala, ah, mas e se ele mandou somente a classe, né? E se ele mandou somente a classe? Aí, ele vai cair no else, concorda? Então, vamos colocar aqui um else. Então, se... Vamos deixar comentadinho para a gente lembrar depois, tá? Então, se o usuário mandou somente, aliás, mandou função, ele vai cair dentro desse if. Caso contrário, ele vai cair aqui, no else. E esse else quer dizer que ele mandou, enviou, sei lá, vou colocar enviou. Enviou somente a classe, sem método. Caiu na primeira posição, na primeira situação aqui. Então, beleza. Se ele não enviou, nós temos que ter o método ainda. Então, esse método vai se chamar index. Já, já, você vai entender, tá bom? Não fica assim, ah, mas eu não entendi, mas por que index? Calma, gente, vamos por partes, senão a gente se perde. Então, o método vai ser index porque eu não tenho um método. Então, o padrão vai ser index. Já, já, você vai entender. Beleza. Vamos verificar se ele caiu nesse if, é porque ele tem método e pode ter a possibilidade dele ter parâmetros. Então, vamos colocar logo abaixo. Verificar se sobrou alguma coisa no array. Então, vamos fazer assim. Se a quantidade de informações, de posições, na verdade, né? Se a quantidade de posições que está nesse array URL for maior que zero, é porque eu ainda tenho os parâmetros. E aí, nós temos que pegar eles. Então, vamos criar uma variável chamada parâmetros e guardar aquilo que está na posição URL. E aí, que tipo de variável é esse aqui? É uma string? É um array? Vai ser um array, na verdade, porque eu não deixei de ter um array, só porque eu tenho somente uma posição, ele continua sendo array. Então, a nossa variável parâmetro se trata de um array, que já, já vamos utilizar. Então, beleza. Entrou nesse if é porque possui informação após domínio, né? Que seria www.sitex.com barra. Então, aqui nós teríamos classe, função. Estou repetindo para vocês pegarem e não esquecerem, tá bom? Então, se ele entrou nesse if é porque tem. Se ele não entrar, aí nós precisaríamos de um else. Quer dizer que nós temos apenas isso aqui, sem nada após a informação. Então, se tem informação, entra aqui, se não, entra aqui. E aí, se não tem, nós vamos ter que ter um controller. Lembra que nós queremos a variável controller aqui em cima? Então, nós colocamos, aliás, até esqueci, ó. Nós temos que colocar assim. É o nome e concatenado com controller, dessa forma. Então, aqui, ó, vamos concatenar ponto com controller. Tá, beleza. Então, se for notícia, vai ficar notícia controller. Se for produto, vai ficar produto controller. E assim sucessivamente. Se não tiver, vamos dar a mesma coisa que nós fizemos aqui, ó. Vamos dar o nome padrão. Então, nesse caso, como nós estamos falando da classe, da página principal, vamos chamar de home, tá? E aí, mesma coisa, home controller. Então, todos os nossos controllers, que são, na verdade, tudo isso aqui é, na verdade, os arquivos que nós vamos criar aqui. Então, ó, tá vendo que já tem aqui o home controller? Aqui vai estar notícia controller, produto controller, etc. Então, não tenho, vai ser padrão. O controller vai ser padrão home controller. E se eu não tenho, então quer dizer que também não tenho método, né? Então, o nosso método vai ser padrão chamado index. Ah, não entendi. Calma, gente. Vamos lá. Agora que nós já preenchemos a variável controller, a variável método e a variável parâmetros, vamos verificar se esse arquivo existe de fato, né? Então, lembra que eu falei? Tudo que vai aqui no home controller, nessa variável controller, é nada mais é do que o arquivo que vai estar dentro dessa pasta controller. Então, nós temos que verificar se o nome que a pessoa colocou lá, se ela colocou notícia, vai ter que ter um arquivo chamado notícia controller. Agora, se ela colocar um nome aleatório, que não existe, aí não vai existir o arquivo e nós temos que tratar. Então, vamos fazer essa verificação. Vamos fazer assim, ó. Vamos criar um caminho, variável, chamada caminho, que vai receber todo o caminho até chegar à pasta. Então, qual seria esse caminho, né? Vamos começar daqui de cima. Exemplo. Underline 1. Barra. Porque, ó, vamos fechar aqui, vamos fazer de conta que nós estamos entrando na pasta. Então, beleza, entrei na pasta. Barra. Preciso entrar na pasta controller. Então, vai ficar controller, ou controllers, na verdade. Barra. E aí, eu preciso pegar, localizar o nome desse arquivo, que pode ser qualquer nome que vier. Então, nós vamos concatenar com a variável controller. Home controller. E aí, nós vamos ter, se for home controller, nós vamos localizar o arquivo, ó. Porém, você vê que o arquivo tem uma extensão, .php. Então, nós temos que adicionar também a extensão. Então, .php. Beleza? Criamos o caminho, vamos verificar se o arquivo realmente está lá. Então, vamos utilizar uma função chamada fileExiste, que é arquivoExiste. Então, vamos verificar se esse arquivo, né, esse caminho, na verdade, se ele existe. E se ele existe, eu ainda vou verificar se existe o método dentro dele. Para isso, existe uma função chamada methodExiste. que nós vamos passar o nome da classe. O nome da classe está na variável controller. E vamos passar o nome do método. Que está dentro da variável método. Vamos fazer diferente. Vamos verificar se o caminho não existe. Então, eu coloco uma negação. E se o método não existe. Por quê? Porque se não existir, nós vamos ter que colocar um método padrão. Então, nós vamos colocar assim, ó. Controller. Recebe. Mesma coisa que nós fizemos aqui em cima, ó. HomeController e método. Beleza. Não existe. Nossa variável vai estar preenchida. E aí, nós temos que instanciar essa classe. Então, por exemplo, aqui eu tenho HomeController. Eu tenho a classe HomeController. E aí, eu tenho que acessar o método que a pessoa digitou. Então, se ela colocou notícia barra entretenimento, nós temos que acessar o HomeController e a função chamada entretenimento. Então, nós vamos criar uma variável. Vou chamar de C recebe new e aqui o valor vai ser variável. Então, é aquilo que está dentro do Controller. Então, a palavrinha que tiver aqui nós vamos instanciar. Pode ser notícia, produto, etc. E depois vamos chamar o método dentro dessa classe. Nós não conseguimos fazer isso aqui. C Primeiro porque nós não sabemos se vai ser entretenimento. Então, isso teria que ser variável. Então, teria que ser assim. Mas não há possibilidade de fazer dessa forma porque dá erro. Então, não tem como fazer isso. Mas existe uma função que faz isso. Que é a função cal user fun array. Aqui nós vamos passar um array e dentro desse array nós temos que passar o objeto em si que no nosso caso é a variável C e o nome do objeto que nós queremos acessar. O nome da função que nós queremos acessar. Então, nós chamamos o objeto e o nome do método que nós queremos acessar. E ainda podemos adicionar os parâmetros. então, se aqui tivesse por exemplo valor 1 então, aqui nós poderíamos passar os parâmetros. E aí, os parâmetros nós vamos enviar a variável parâmetros que nós preenchemos aqui em cima que na verdade é um array também. Então, dessa forma deixa eu apagar aqui dessa forma nós para essa estrutura desse site esse código já resolve. Então, vamos recapitular rapidamente. Nós temos uma classe core que tem um construtor dentro. Então, esse construtor ele aciona automaticamente a função room. Esse room ele já vai lá e pega a string que está depois do domínio da URL. e aí nós vamos verificar se existe valor nessa URL e separar aquilo que é classe, função e parâmetros. Então, nós demos um explode guardamos aquilo que é classe já aqui na variável controller colocamos concatenamos com controller para ficar sempre home controller produto controller depois verificamos se existe um método guardamos esse método se não existe colocamos um método padrão index vamos verificar ainda se existe parâmetros ah, existe então guardamos dentro da variável parâmetros caso não tenha caso a URL esteja vazia então nós caímos no else e vamos ter controller padrão home controller e método padrão index colocamos uma variável chamada caminho para verificar se esse arquivo realmente existe se ele não existe nós colocamos novamente valores padrões e então instanciamos então mesmo que não tenha mesmo que a URL venha vazia nós vamos fazer ainda a instância e aí com valores padrão padrões para chamar a página principal e aí nós fazemos essa chamada agora que terminamos o nosso primeiro exemplo da URL na próxima aula eu vou dar a explicação do funcionamento da estrutura quem chama o que quando para vocês entenderem porque não adianta eu rodar isso daqui se vocês ainda não tem todo o código todas as pastas tá bom? então na próxima aula nós veremos a explicação de todo o código e aí vamos rodar o nosso primeiro exemplo de URL espero que você tenha gostado e nos vemos na próxima aula tchau tchau